Quais tipos de estabelecimentos eu posso atender como consultor de alimentos? Se você é um profissional da área de alimentos, está começando a sua carreira como consultor agora, está meio inseguro do que você pode ou não pode fazer, ou você está estudando consultoria para saber se atua ou não nessa área, você precisa assistir esse vídeo até o final. Então vem comigo! Eu sou a Mayara Vale, eu sou consultora de alimentos, quero ajudar você a alavancar a sua carreira através da consultoria. E aí, quais estabelecimentos você pode atender como consultor? Você pode atuar em serviços de alimentação, tá? Serviços de alimentação são estabelecimentos que manipulam, que preparam os alimentos para o consumo, tá? Só que são estabelecimentos que você vai lá almoçar, vai lá jantar, vai lá tomar um café da tarde, ou que você pede um delivery em casa, né? Então restaurantes, lanchonetes, padarias, cafeterias, os supermercados também entram aqui nessa classificação. Então você, como consultor, pode atuar em serviços de alimentação. E aí no mercado nós temos um leque de possibilidades, temos diferentes tipos de estabelecimentos que você pode aí pesquisar, se orientar e ver quais são os mais interessantes para você. Você também pode atuar nas indústrias de alimentos, né? As indústrias de alimentos também precisam de consultoria, também precisam de orientação, de estratégias, né? De suporte, também precisam das boas práticas, enfim, você como consultor pode ajudar nas indústrias também. E aí nós temos vários segmentos de indústrias, né? De doces, nós temos indústrias de macarrão, biscoitos, né? De chocolates, os frigoríficos, enfim. Aí tem um leque de possibilidades também nesse nicho que são as indústrias de alimentos. O consultor de alimentos também pode ajudar escolas, hospitais, pode atender casas de repouso, pode atuar em eventos, né? Como feiras gastronômicas, shows, né? Aqueles drives que surgiram aí com a pandemia. O consultor também pode estar ali ajudando, né? No controle de qualidade, na segurança dos alimentos que serão servidos. Então o consultor tem um leque de possibilidades. E uma nova modalidade que vem surgindo nos últimos meses e que tem despertado interesse de muitos consultores é a consultoria no lar, onde você vai ajudar a secretária do lar ou a dona de casa a preparar o seu cardápio, né? Da semana, da família, ajudar nas compras, com as boas práticas dentro de casa. Então você tem um leque de possibilidades, seja nas indústrias, no serviço de alimentação, ajudando as donas de casa, ajudando escolas, hospitais, eventos, enfim, você tem muita área pra atuar, tá? O importante é você se capacitar, se especializar, estudando, aprendendo mais sobre a consultoria pra você escolher os melhores nichos que você tem mais interesse ou que você se sente mais capacitado aí pra atuar na consultoria, tá? Se você tem dúvidas sobre esse assunto, deixa aqui embaixo desse vídeo que eu vou te ajudar. Aqui no canal tem mais de 600 vídeos com conteúdos direcionados a manual, boas práticas, manipuladores, serviços que você pode oferecer pros seus clientes. Todos esses conteúdos estão disponíveis pra você estudar, pra você realmente se aprimorar, se atualizar na área de consultoria de alimentos. Eu tô aqui sugerindo mais dois vídeos pra você se capacitar. E claro, não se esquece, se inscreva no canal, dá o seu like, clica no sininho pra receber as nossas notificações. Toda semana tem um vídeo novo pra você. Ficou com dúvida? Deixa aqui embaixo do vídeo. Eu te vejo no próximo. Até lá!